É verdade, eu sempre digo que o Araguaia vive um momento muito bom, vive um momento muito feliz. Eu fico muito lisonjeado de passar esse momento junto com um governador tão comprometido com o nosso Vale do Araguaia. De todas as obras do estado de Mato Grosso, 28,5% estão no Araguaia. Então eu me sinto muito lisonjeado de poder representar essa região que tem feito essa diferença gigantesca, um sonho de tantos anos, tantas obras que são estruturantes, obras que mudam realmente a vida do cidadão e nós estamos podendo acompanhar bem de perto esse desenvolvimento aqui na região do Vale do Araguaia. É motivo de felicidade para todos nós.